Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Neste vídeo, irei demonstrar como você pode criar um modelo para fazer a redação em seu Word. Após iniciar o Word, vamos criar um novo documento em branco. Primeira coisa, vamos alterar as margens de nossa página. Da seguinte forma, clique no menu layout. Dentro do menu layout, procure a opção margens, clique na seta abaixo e escolha margens personalizadas. Nas configurações de margens, vamos colocar 0.10 para a margem esquerda e 0.10 para a margem direita. A margem superior e a inferior, vamos colocar 1.5. Você pode digitar o valor da margem ou utilizar o cursor do mouse e clicar nas setas ao lado para aumentar ou diminuir. E após alterar as configurações de imagens, não vamos mexer nas outras configurações. Clique em OK. Vamos digitar o texto. Para inserir a linha do título, pressione a tecla Shift em seu teclado. Vá até a parte superior em seu teclado e procure pelo traço pequeno. Pressione e mantenha pressionado para inserir diversos underlines e criar uma linha de título. Após inserir, vamos selecionar todo o texto utilizando o cursor do mouse e clicando na página inicial e buscar na configuração de parágrafo. A opção de centralizar. Você também pode utilizar as teclas de atalhos, Ctrl E. Após a inserção do título, vamos clicar no final da linha de título e pressionar o Enter. Na sequência, vá até o menu superior, procure a opção inserir. Dentro da opção inserir, na opção tabela, vamos clicar na seta abaixo de tabela e escolher a opção inserir tabela para inserirmos uma tabela personalizada. Em número de colunas, vamos inserir uma tabela com duas colunas e 30 linhas. Vamos digitar o número 30 e as demais configurações, por enquanto, vamos manter a opção automático e clicar em OK. E após a inserção de nossas linhas, vamos configurar a largura de nossa coluna. Posicione o cursor do mouse sobre a linha central e no momento que ela assumir o formato de uma seta apontando para cada lado, pressione o botão esquerdo do mouse, mantenha pressionado e arraste até diminuir a largura de nossa coluna ao número 1. Vamos manter em 1 cm de largura. Na sequência, vamos posicionar o cursor do mouse na parte inferior sobre a seta de quatro pontas e clicar com o botão direito. Na tela que surge, escolha propriedades da tabela. Dentro de propriedades da tabela, vamos clicar na aba linha, marcar a opção especificar a altura e escolher uma altura de 0.8. Manter a opção pelo menos marcada e clicar em OK. Vamos clicar em qualquer parte da planilha para desmarcar a seleção. Agora vamos posicionar o cursor do mouse sobre a primeira coluna e no momento que ela assumir o formato de uma seta apontando para baixo, clique uma vez para selecionar toda a coluna. Na sequência, para inserir numeração em nossas colunas, vá até o menu superior, página inicial. Dentro dele, procure pelas configurações de parágrafo. Na segunda opção, numeração, vamos clicar na seta ao lado de numeração. Vejam que serão exibidas diversas opções pré-definidas para inserir numeração. Nós vamos escolher a segunda opção, que é a numeração normal sem ponto em frente ao número. Reparem que foi inserida a numeração em todas as nossas linhas. Próximo passo, vamos colocar em negrito. Marque a opção negrito ou utilize as teclas de atalhos Ctrl N. Vamos selecionar também o título de nosso modelo de redação e marcar a opção negrito. Pronto, este é o modelo de redação criado. E esta foi mais uma dica rápida do canal InfoDays Vendas sobre o Word. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. E se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.